O que é a lei de responsabilidade fiscal? É bom que a gente pense sobre isso, né? Porque o nome, inclusive, é muito bonito. Responsabilidade, quem é que não quer? Todo mundo acha que responsabilidade é a coisa mais prudente que existe ou mais correta, né? Responsabilidade fiscal. Mais ainda, porque tem a ver com dinheiro, tem a ver com impostos, e claro que a gente tem que lidar de forma responsável com o dinheiro, sobretudo quando é dinheiro público, né? Mas o que é a lei de responsabilidade fiscal? A lei de responsabilidade fiscal, ela tem uma maquiagem, um verniz, certo? Uma máscara de moralidade. Pra dizer assim, se você for perguntar a qualquer gestor, vai dizer, a lei de responsabilidade fiscal serve para limitar as ações do gestor público de ações de improbidade administrativa. Pra quem não sabe por aí, gastando dinheiro público como se fosse o dinheiro dele. Precisamos modificar a lei de responsabilidade fiscal. Eu pergunto, a lei de responsabilidade fiscal serviu pra Micaela deixar de passar o furacão que ela passou aqui nessa cidade, não serviu. E só da educação, eu quero dizer, porque é o que eu tenho mais propriedade pra dizer, da saúde deve ter algum dado parecido com isso, pelo menos tem a operação asapsia, pra todo mundo ver isso andalosamente. 151 milhões de reais, existem de dívida do governo de Micaela com a faixa da educação. 151 milhões de reais. Cadê a lei de responsabilidade fiscal pra isso? A lei de responsabilidade fiscal, ela não serviu pra dizer que o aumento do salário do prefeito, dos secretários e dos vereadores ia impactar no limite potencial. Não serviu pra isso. Na hora que é pra lutar, pra lutar falar do prefeito, secretário, vereador, lei de responsabilidade fiscal não existe. Existe pra falar de salário de saúde, salário de professor, salário de enfermeiro. Pra isso aí serve a lei de responsabilidade fiscal. Então eu acho que aqui o debate que a gente tem que fazer é o seguinte, a lei de responsabilidade fiscal serve pra quê? Pra acabar com o serviço público. É pra isso que a lei de responsabilidade fiscal serve. Ela serve pra dizer, aqui nós não podemos fazer concurso não, porque tem lei de responsabilidade fiscal. A gente tem que terceirizar, a gente tem que contratar temporário, a gente tem que fazer e dar comissionado. É pra isso que serve a lei de responsabilidade fiscal. Sandro tava lá, Márcio tava lá também, na Secretaria Municipal da Educação, quando Pedro Jorge disse, aqui nós não vamos fazer concurso não, pra funcionário de escola não, porque pra você juntar, pra você dar um funcionário concursado, você tem que juntar três terceirizados, porque a gente que faz o concurso é a gente que não quer trabalhar. Tô mentindo? Foi isso que ele disse, o secretário adjunto da educação. Manifesta isso aqui, a posição e as opções que esse governo vem fazendo em relação ao funcionalismo público. Então, se a lei de responsabilidade fiscal é um problema pra gente, então a gente tem que ir na raiz do problema. Tem que acabar com a lei de responsabilidade fiscal. Tá certo? E o governo, inclusive, tem que se posicionar em relação a isso. E aí, movimentar um DIMI, né? Não sei o que lá, dos gestores municipais. Um DIMI pra dizer assim, aqui a UndimI está contra a lei de responsabilidade fiscal. Tem que acabar. Os partidos que têm uma bancada forte no Congresso, os partidos que estão no governo, principalmente o governo federal, né? E aqui tem a presença do PT, então o PT tem que dizer, a lei de responsabilidade fiscal está acabando com o serviço público. Não é acabar com a lei de responsabilidade fiscal. Ele está servindo para o funcionalismo público nem para os serviços públicos que estão baixados à população.